Olá, eu sou Marcelo Westfalen e este é o programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre um problema que atinge milhares de brasileiros, a chamada Síndrome do Intestino Curto, que se caracteriza por uma desordem intestinal, causando má absorção dos nutrientes. O deputado Zacarias Calil, da União de Goiás, é médico e atua na Câmara como um dos porta-vozes das pessoas que têm a Síndrome do Intestino Curto. Deputado, muito obrigado por participar do programa mais uma vez. Para a gente abrir a entrevista, eu queria explicitar um detalhe. Eu passei os últimos dois dias estudando esse assunto da Síndrome do Intestino Curto e me surpreendeu a amplitude de detalhes, de questões técnicas. Então, se eu cometer alguma gafia aqui, o senhor me perdoe. Tranquilo, faz parte. É, vamos tentar conduzir da melhor forma possível. Eu queria que o senhor abrisse, por favor, a entrevista, explicando o que é a Síndrome do Intestino Curto e o que provoca, por favor. Você vê, o próprio nome já diz, né? O intestino curto, ele não tem aquele comprimento ideal de uma pessoa normal. Eu, por exemplo, sou cirurgião pediátrico de formação e eu já atendi vários pacientes ao longo da minha carreira aí de 40 anos, de crianças, inclusive no período neonatal, recém-nascidos, com essa Síndrome. Então, por exemplo, existe alguma doença, alguma coisa que possa causar. Pode ser uma má formação, né? Que você tem o que a gente chama de má rotação intestinal. O intestino torce, forma um volvo e a criança, rapidinho, você, duas horas, três horas no máximo, ele já entra em isquemia. Falta sangue para manter o intestino viável, né? Ele fica preto, da cor aqui, desse paletó aqui. E aí você abre o paciente e fala, e agora, né? Você vai ressecar quase todo o intestino. A gente dá um tempo a retirar aquele pedaço que está necrosado, está enegrecido, sem irrigação arterial. Existem as doenças inflamatórias também, que é a chamada enterocolite, que é muito comum nas crianças, principalmente os prematuros, porque eles não têm uma defesa muito adequada no seu sistema imunológico. Isso aí provoca determinadas situações que levam a trombose da artéria mesentérica, que é a artéria que mantém o intestino viável, né? Então, todos nós temos um sistema arterial. Então, por exemplo, no coração, no estômago, nos intestinos. E quando você tem um êmbolo, um trombo, ou um processo inflamatório, você acarreta uma obstrução da artéria. Isso aí leva à perda intestinal. Então, assim, às vezes o adulto também, ele pode evoluir com algum problema, uma trombose, que a gente chama de trombose mesentérica. Existe um êmbolo que vai para o pulmão, a gente fala em bolia pulmonar, né? No intestino, a trombose mesentérica. E tem as doenças inflamatórias também, que é a doença de Crohn, que foi discutido ontem também, que pega mais o intestino grosso. Então, nós temos dois tipos de intestino. O intestino delgado, que é aquele mais fino, né? O próprio nome já diz. E o intestino grosso, que é o responsável também para absorção à parte e eliminação das fezes. Isso aí pode acarretar. As pessoas que têm a síndrome do intestino curto, ou por má formação congênita, ou por retirada de partes do sistema intestinal, quais são as principais dificuldades que essas pessoas enfrentam? Olha, o que ocorre realmente é que as pessoas, todo mundo tem necessidade de alimentar. E eles não conseguem alimentar, por quê? Aquela parte que foi retirada, ela ficou curta. Então, você não tem uma absorção adequada do intestino. Isso aí acarreta desnutrição, baixa de imunidade, perda de peso. Então, eles têm que submeter o que nós chamamos de nutrição parenteral total. Essa nutrição, ela é feita pela veia. Então, você passa um catéter na veia e ela, você coloca o medicamento como se fosse um soro e ele é jogado na circulação sanguínea. Por isso que chama nutrição parenteral total. E tem a nutrição enteral, que você passa uma sonda na criança ou no adulto, ela vai até a parte abaixo, uma certa porção do intestino e o alimento é injetado ali para ter uma absorção e uma compensação melhor. Isso é um problema, porque é alto custo também. Como é que está a situação desses pacientes no Brasil hoje com relação ao atendimento médico? A estrutura hospitalar e médica hoje é adequada? Olha, pelo que nós vimos ontem na audiência pública, inclusive tiveram alguns pacientes, eles estão em tratamento totalmente pelo SUS. É claro, existem os convênios também. A partir do momento que o médico faz o relatório, inclusive no hospital, ele vai para o home care. Além do tratamento que ele teve ali, ele vai para o home care, onde é que vai ser autorizado esse tipo de tratamento. É exato, é claro que existem várias burocracias, né? Que você tem que preencher e tudo, uma determinada demora. Mas não pode demorar muito, porque senão a pessoa vai entrando em falência, porque o organismo requer isso, né? Alimentação enteral ou parenteral. Por exemplo, eu tenho trabalho no serviço público até hoje. O senhor é médico cirurgião? Pediatra. Apenas pediatra, né? É, cirurgião pediátrico. E lá a gente vê várias crianças na UTI, mesmo pacientes que não são cirúrgicos, mas prematuros que estão em nutrição parenteral total. Por exemplo, tem lá um, essa semana, o mês passado mesmo, nós temos duas meninas siamesas, né? Que elas não alimentam ainda devido à condição grave que elas estão, não conseguem respirar, respiram por aparelhos, mas tem a sonda, mas também não conseguem alimentar por sonda. Porque aí tem algum outro processo ali, infeccioso, que o alimento não passa. Aí vai para a nutrição parenteral total por tempo indeterminado. Essa também é uma condição que quem tem a síndrome do intestino curto, muitas vezes fica obrigado a se submeter. É, ontem mesmo o Pietro, um rapaz que está com 30 e poucos anos de idade, ele tem 20% do intestino. E ele mostrou lá, né? Ele tem o catéter que passa, que todo dia à noite ele injeta o produto pela veia. E tem também uma derivação aqui que é chamada gastrostomia, que ele pode também injetar um pouquinho de água, um pouco de alimentos, porque às vezes o intestino também não absorve tudo. Agora, existem riscos da nutrição parenteral total. Deputado, tem uma questão que eu acho que é muito relevante. O que a Câmara dos Deputados Parlamentares estão fazendo e podem fazer para melhorar a vida dessas pessoas? Olha, nesse momento nós estamos fazendo o dia de conscientização, um projeto de lei, dia de conscientização, para orientar a população nesse sentido, dar maiores esclarecimentos e tudo mais. em relevância ao que esse processo causa. E eu vou falar para você que eu fiquei surpreso ontem com a quantidade de pessoas que participaram dessa audiência pública. Agora, como eu estava dizendo, a nutrição parenteral, para quem tem essa síndrome ou outras doenças, ela não é totalmente isenta de risco, porque ele é absorvido no fígado. E o fígado apresenta o que nós chamamos de esteatose hepática. Se você fizer uma dosagem errada, alguma coisa assim, o fígado aumenta de tamanho, porque ele não consegue processar todo esse alimento. E também, quase infeccioso. Você me perguntou no início quais seriam as complicações. Você pode levar a sepsemia também, se você não tiver os cuidados adequados. Agora, veja bem, a dificuldade que esses pacientes enfrentam, também, né, as pessoas que não têm uma orientação de como fazer aquilo ali adequadamente. Então, é necessário uma orientação dentro do hospital, antes de você ir para casa e ter esse tipo de alimento. e saber fornecer também, porque é necessário todos os cuidados, inclusive, de embalagem, de transporte, uma série de fatores. Quer dizer, é uma coisa muito complexa e que envolve uma grande quantidade de profissionais, desde médicos, terapia intensiva e também alimentação, né. Existe hoje no Brasil empresas especializadas que fornecem esse tipo de tratamento para os pacientes do SUS. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer ao senhor, mais uma vez, por ter participado e desejar sorte nessa caminhada aí, que eu acho que é uma questão que não tem muito a ver com lado partidário, com nada. Todos nós torcendo aí para que essas pessoas possam ser cada vez melhor assistidas. Aí, quem está sofrendo com essa condição, que a gente sabe que é uma condição importante e que merece uma atenção muito detalhada. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço. Sempre as olhos. mas uma coisa que me chamou muita atenção ontem também foi uma moça que esteve lá e ela falou nós precisamos nos alimentar. Então, quer dizer, é uma coisa muito forte. A pessoa precisa-se de alimentos e ela não consegue por via oral. Muito obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Zacarias Calil do União de Goiás sobre a síndrome do intestino curto. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. e até a próxima.